Bom, já comecei quebrando o mapa já, velho E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, hoje estamos aqui em um mapa, galera, de inscrito E... esses negócios aqui, mano, nem... Lightgrane, pra quê? Pra quê isso? Nem sei Mas, beleza, a gente vai fazer o seguinte Esse daqui é um mapa criado pelo Vinicius Extra alguma coisa, eu esqueci o nome do garoto, desculpa, mano É... Straker777, arroba777, né? Ah, beleza, ok, esse daqui é o seu nome Obrigado, Vinicius, pelo mapa E a gente vai ver aqui Opa, o que é isso aqui? Apareceu um negócio no metal Regras, blá, 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 isso que você não vai seguir mesmo Porra, mano Adoro quando os inscritos me conhecem, mano Itens para aventura Ok Ok Ah, isso daqui, isso daqui, eu não vou precisar disso, né, mano? Cookie... Isso foi meu celular vibrando, gostoso, né? Cookie Imaginário Thorns 3 E Feather Fallen Pra quê? Amigo, pra quê isso aqui, mano? Sério, juro, juro, juro Pra quê, mano? Ok, vamos ver aqui Teste Chamber 2 Treino, não preciso entrar aqui Tá bom, né, amigo? Tá bom Eu não queria entrar aqui mesmo Mas, beleza Teste Chamber Um nível Um nível, meu Deus do céu Primeiro nível Comece aqui Ó, minha carinha Ó, que bonitinho Meu Deus do céu Um quadro muito bugado aqui, né, mano? Ok Meu Deus, quase quebrei meu celular agora Primeira fase The House Bloqueado, bloqueado Beleza, tá tudo bloqueado Vamos na The House aqui, beleza É uma casa meio velha Então se ficar preso Barra kill Ok, meu jovem Eita, porra Isso daqui não vai dar Não vai dar Uh, deu Não vai dar certo esses negócios Ah, seu safado Só Ah, meu Deus do céu Ah, que inferno Mano, já começou Já começou Já começou Começou, mano Eu odeio parkour Vinicius Por que você fez isso? Mano, você Você tem doença, mano? Você chupa gelo, mano? Deve ser um chupador de gelo, né, mano? Incrível tu, né, mano? Ah, beleza Gente, vai Vou morrer ali, mano Eu vou Ai, não tô sentindo mais minha perna, mano Mas a galera Você que curte Ai, meu Deus do céu Você que curte, galera Ah, mapas de inscritos Ou o meu canal Em si mesmo, galera Avalie o vídeo Deixa o seu like Ou até mesmo se você quiser Um dia Ter o seu mapa aqui Jogado por mim, galera Me mande lá no Twitter Que eu gravo ele Só que tu tem que me mandar a versão, tá? Eu tava jogando na versão 1.8 Isso aqui Aí eu percebi que tava bugado Aí depois eu Sei lá o que que deu, mano Sei lá o que que eu falei Sei lá o que que eu falei Ah, eu falei Merda! Caralho, mano Eu odeio esse mapa Porque tem esses negócios Que eu não consigo pular, mano Ódio mortal na minha virilha, velho Mas beleza O que que eu falei, né, mano? Ah! Não é que eu não é, mano Você tá bem gostoso aí, né, mano? Deixa eu colocar minha mãozinha Minha mãozinha branca Mano, minha mão é Tão branca no Minecraft, mano Que eu penso que Que tem conjunto de vítima Mano, eu não falo nada com nada, né, mano? Ai, que ódio desse mapa aqui, velho Ah! Consegui, consegui Consegui pular, beleza Perfeito, namorada Tá, o que que é isso aqui? Entre para ser teletransportado Tá Bem-vindo ao laboratório Você tem doença, né, virilhos? Aqui irei testar teu parkour Apenas siga em diante Ok, meu jovem Tu gosta desse negócio aqui, né, mano? Não achou que seria fácil, né? Que isso, ô, ô, Vinícius? Que isso? Na minha tela, mano Você é louco? Você é perturbado? Mano, eu nem sei para onde que eu tenho que ir Eu só vou fazer o parkour O cara disse Não, faz o teu parkour aí E espera essa moto passando É que eu estou usando Eu juro para vocês Eu estou Meu Deus É muito barulho aqui em casa, né, mano? Ó, ó, ó a moto passando Ó a moto passando Vocês têm que ouvir essa moto, mano Ela é muito boa, né, velho? Ok A moto já passou E a gente vai Vai, vai, vai indo, mano A gente vai indo aqui Que eu não sei Vou por aqui Vou por aqui Eu acho que eu fiz a escolha errada, hein, mano? Só acho que eu Não, não fiz Opa, beleza, beleza Perfeito Ok Estou passando, mano Não estou acreditando Que eu estou passando De um parkour Ah, mano Ó, ó, Vinicius Na moral Você tem algum tipo de problema, né, Vinicius? Para de fazer Esse tipo de parkour Para mim, mano Eu acho que isso daqui Deveria estar assim Tudo bem Deixa eu ver o que é isso aqui Ok Ok, Vinicius Beleza O que eu tenho que fazer? Meu Deus do céu Meu celular vai Vai merda Eu vou desligar meu celular Ok Eu acho que eu tenho Ah, acertei Beleza Ai, meu Deus do céu Que medo Eu vou pulando, mano Eu nem sei para onde Que eu tenho Guinness aqui, mano Vinicius Você deveria mostrar Onde que é o nosso caminho, né, velho? Eu estou bem perdido aqui Peraí, peraí Vamos voltar aqui, ó Fazer o seguinte Caralho Mano, eu sou muito bom no parkour, mano Meu Deus do céu Eu odeio e ao mesmo tempo Eu não gosto do parkour, né, mano? Eu tenho algum tipo de problema Tá ok Nem Deixa assim Eu consigo pular? Consigo pular Beleza Nossa E se eu errar? O que que acontece? Tipo, dane-se O Stux fica perdido aqui Deu, mano? Porque se eu errar Não tem como voltar, né, amigo? Vinicius Vamos fazer o mapa aí Certinho, né, mano? Eu não consigo ver, mano Caralho, que susto Beleza Tá, Vinicius O que que eu tenho que fazer? Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é um checkpoint Esse treco aqui é um checkpoint Eu morri ali Eu não tô entendendo, mano Eu não tô entendendo teu checkpoint Ô, Vinicius Iniciou É sério É sério Eu não sei Eu não sei o que que eu tenho que fazer aqui Eu tô perdido, mano Eu vou lá pra cima, velho Eu acho que é pra eu ir lá pra cima Então a gente Ah, tinha um negócio aqui pra eu pular Eu sou um imbecil, né, mano? É sério Eu não sei pra onde que eu tenho que ir, velho Aí Que coisa louca, mano Que coisa psicodélica isso daqui, mano Mas beleza, né? Com o cachorro latindo a gente Ai, eu vou matar um cara, mano Mas beleza Com o cachorro latindo a gente vai, né, mano? A gente A gente vai Ok Parei aqui Aqui Ah, Vinicius Você deveria ter umas plaquinhas, né, mano? Falando pra Ah, meu Deus Falando pra onde que eu tenho que ir, né, mano? Porque, tipo, tu sabe, né? Isso aqui é bem burro, né, mano? Então vamos lá, né? Tem que compreender aqui, mano Em stukzinhos extremos Oh, na moral O que que é isso aqui? Eu Definitivamente não é pra eu ir pra baixo, mano Ok Ok Beleza Perfeito Ok 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 Beleza 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 Tá bom Tá bom Tá ótimo Cara Vinicius Você gosta de glowstone, né, mano? Não é possível, né, mano? Esse garoto tem algum Algum amor por glowstone, mano? Que eu não tô entendendo, mano Porque eu tô odiando, mano Tô odiando Dessas glowstone aqui, mano Mas eu tô passando, mano Eu nem sei pra onde que eu tenho que ir Eu só tô su... Ai, ai, ai Don't just eat Ok Ok Feito por striker Ai, ai, ai Que eu tô fazendo Começou a nevar, mano O mapa começou a nevar, mano Que loucura, velho Do nada, mano O mapa começa a nevar Tá, e aí? E aí? E aí? Acabou? Ô, ô Maluco Acabou o mapa, velho Acabou, mano Que louco, velho Tô abismado agora, mano Tô meio abismado Tô tipo... E aí, Vinicius? O que que é? Você... O Vinicius deve tá bem louco, né, mano? Pra fazer o mapa assim, né? Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Ó, amigo MagMod1 Não faça mais isso daqui, não Parabéns por ganhar E nada Aqui, ó, tá Boa, Vinicius Boa, Vinicius Gostei, gostei Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam Ali o vídeo Deixe seu like Um comentário E é isso Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Gostei muito do teu mapa, tá, Vinicius? Espero que tu continue construindo mapas assim Tu tem futuro Mas não coloque tanta glowstone, né, mano? Porque ninguém aqui é cego Ô, louco Não, tô brincando Mas o teu mapa ficou massa, velho Gostei Principalmente dessa área aqui, ó Gostei Mas aqui Se eu tivesse caído aqui Eu provavelmente não teria como voltar, né? Olha Eu caí aqui Eu não teria mais como voltar Ó Não Tá meio bugado, hein, Vinicius? Aí eu teria que quebrar aqui e voltar Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pelo mapa, Vinicius E se vocês quiserem Que eu grave o mapa de vocês Me mandem lá no Twitter O seu mapa, ok? De preferência em português, ok? Então é isso, muito obrigado por assistir a outra E se você viu o vídeo até agora Comente a hashtag Diamante Aí nos comentários, ok? Então é isso Falou!